2 a 0, abrindo o placar, com pouco mais de um minuto para o final da luta. Aquela parada do árbitro decidir a luta aí, a gente fica achando, pô não, o árbitro decidiu para o lado do cara lá que é amigo e tal, e com essa morte tudo, não tem isso, né? Você tem que dar o seu melhor ali dentro e sair com a vitória de verdade. Arnaldo consegue se livrar da meia guarda, chega ao lado, chega bem próximo da passagem, muita raça do José Honório, não permite a passagem e finalmente consegue conquistar a passagem de guarda, vitória para Arnaldo Filho da Carson Grace. Muito bom mesmo poder participar de um evento desse da SAF, levando para vocês a excelência do jiu-jitsu, essa arte maravilhosa que permite cada vez mais a inclusão social. E aí A CIDADE NO BRASIL